Rapaziada, se liga só. O Brenão tá terminando de subir aí o elevador. Vamos fazer um vídeo hoje pro canal Desafio do Shake, né? Lembra que a gente fez um shakinho? E eu prontamente fiz em quatro segundos? Quinze. Quinze segundos. E hoje, o mesmo ingrediente, pra dizer assim, pô, o bicho tá roubando e tal. Mesma coisa, tudo pro Brenão. E vamos ver se ele vai bater meu recorde hoje. Record ou recorde? Record. Vamos ver se ele vai bater meu recorde hoje. Tu acha que ele consegue? Pode ser ir lá, acho que sim, né? Dependendo da fome depois de um trem. E o pior que ele tá em off, off sempre foi pra ficar com medo. Ah, minha maria. Não sei. Eu acredito no potencial do bichão. É? É porque aquele dia me deu um tipo um... Sabe ligado quando tu bebe e fica com ar no estômago? Aí eu tive que parar pra agulir de novo aí. Pé de tempo. Tá ele, né? Duas vezes. Aí eu vou descer, ele tá chegando. Vamos montar o shake dele, hein? Vou mostrar pra vocês. E você que tá aí, manda um cara que você quer ver fazendo esse desafio aqui, com certeza vai bater meu recorde. É isso? É isso. Se inscreve no canal, deixa seu comentário positivo. Pô, o Alf ia ser engraçado, hein? Pô, é verdade. Vamos ver se eu trago ele aqui essa semana ainda? Vamos, vamos. Pronto, é isso. Então vamos ver se o Brenão chega aí pra gente meter marcha nisso aqui. Toma. Toma, mano. Olha o tamanho das máquinas, hein? Toma, moleque. Bora, senhores. Ah, moleque. Licença. Fica à vontade, também. Tirar o sapato aqui. Boa. Hoje foi leg B. Hoje foi leg D daquele jeito. Jojo? Jojo. Covarde, ele fica fazendo um monte de três sete, de sete. É. Mas eu tô ligado já. A gente foi fazer um treino de de ombro, mano. Foi fazer um treino de ombro. Aí ele começou. Pirâmide, crescente da crescente. Mano, a gente acabou de terminar a preparação aí começou. Mano, não doeu, não pegou meu ombro. Doeu as minhas costas, não consegui levantar. Mano, deu dois exercícios, eu parei. É? Valeu, Big. O nosso foi extensora. Aí dez segura dez. Nove segura nove, até o cinco. Aí depois leg, mesma coisa. Aí do final mata força. O que acontece? Ele é tão desgraçado que ele fica treinando essas porra todo dia. É, aí quando ele vem a gente, a gente gosta de jogar força. Vem. Aí ele vem e mata. Ele é safado, tá falando? O velho é perigoso. Não dá pra colocar não. E aí, bora? Bora. Qual que é o desafio? Olha lá os ingredientes ali, ó. Ó, eu e o Léo, nós vamos torcer pra ver se tu consegue. Porque eu bati 15 segundos, né, Bruno? 15 segundos. Tomando shake. Mas você não vai tomar hoje? Não, meu desafio é você. Você tem que bater meu recorde no canal. Quem sai junto, chega junto. E aí, ele vai bater meu recorde no canal. Cara, eu acho que tá batendo. Será? 15 segundinhos só. É uma jala daquela? É, duas caixinhas meia, uma lata de um. Duas? Duas? É. Que isso? Que isso? Achei que é isso. Só trezentinhos. Só pra dar um sabão, pra dar um miguel também, pro cara, né? Dizer, ah, não tem vindo, né? Sim. Duas caixinhas de aveia e alguns de duas bananas só. O que tu vai beber, eu não sei, mas tem que ser isso. Isso daqui vai inteiro também. E o bagulho desse? Oxi. Isso daqui é igual leite de vaca. Gosto de leite? Pô, cara, a gente... Leite de vaca a gente toma, né? Tá ligeiro, ele tá ligeiro. O bagulho, de vez em quando, eu não gosto de leite de texu. Pergunta pra ele qual é o sabor de whey preferido dele. Como é? Cucinhoinho, cara. Para, que você falou. Você pegou uma caixa de leitinho lá. Esse bicho vai casar, vai virar uma peste aí, tá tudo errado esse negócio. Puta que pariu. Bora, Elza, montar esse bagulho pra ele? Bora. Ave Maria. Olha, eu vou botar a maca, né? Porque os caras não tão patrocinando a gente. O bom é que já foi depois do leg D, já vai tudo pra perna, já. Já vai em coma. Que isso, Bruno, se é um cara organizado, hein, cara? É raro, tá? É raro, cara. As meninas... É, mano, parece comigo. Os caras pensaram que ia chegar aqui e ia estar tudo bagunçado. Isso é uma macunça, moleque. Que cheiro de... Ó! As gatinhas vêm aqui e ficam como? As não. As não. Só as. Reservado, louco. Pô, isso daqui tá parecendo tesoura de barbeiro, cara. É, que é pra cortar as carnes. Senta, já vê. Vai ficar grosso pra cara. Vai nada, cara. A gente vai ver. É? Vai ficar de qualidade. Tu vai ver como é que é isso aqui, mano. Pode nem ver o vídeo, né, cara? Não, tu vai ver. É top o vídeo. É isso aqui, exatamente esses ingredientes aqui, hein. Vai caber, mano. Vai caber, vai caber. Cabe, cabe, cabe. Mano, vamos pegar essa aqui e vai ter o pessoal organizado. Que delícia, mano, moleque. Porra. Viajar com o camarada desse aqui pra competir é... É fácil, porra. Tu tá no paraíso. Organização é 50% né, porra. Tudo no jeito. Separadinho. É, moleque. Agora o esquema aqui vai ser diferente, ó. É. O cara tem que vir aqui, ó. Ah, que ele vai dar a semana no... Baixa, isso aqui vai ficar bom? Não. Tu tá achando que não vai, não? Aqui vai? Cara, já tomei coisa pior, né, cara? Aí... Foi de graça. De graça. De graça. É mesmo aí, não? Água... Água preta na selva. Tinha um comprimidinho pra... Pra limpar a água. Como é que chamava? Um barulhinho tá fazendo. Como é que chamava? Algo chega com o bullying. Eu não vou nem ficar olhando, senão eu moro abaixo. Como é que chamava? Aquele comprimidinho pra limpar a água... Pra dar uma fila? Pra dar uma fila? Não é que a gente use assim, gente. Mas, né? Às vezes, né? Quando não tá... Corretinha final de preparação, né? Corretinha final de preparação, né? Corretinha final de preparação. Pai, o cara tá meio assim, né? Aí é foda. Sem querer uma... né? Ver a gata dele, cem por cento. Acho que isso aqui... Se jogar na parede faz o arca massa. Vai virar uma cola, filho. É parecendo mata, cara. O problema vai ser depois dirigir uma hora pra casa. E o estômago todo... Olha, nem liga. Nem bate, cara. Fudeu, cara. Não, esse aí tá certo mesmo, mano? Ah, caralho. Tá igualzinho outro vídeo. Teu o mesmo problema. Teu o mesmo problema outro vídeo. Caralho. 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 Aí, agora vai. Agora tu vai ver o que é a camassa. Agora vai. Pô, mano. Então, foda é esse. Como é que vai descer isso aí? É esse, moleque. Calma. Vai comigo. Ainda tem duas bananinhas pra cair pra dentro. Caralho. 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 Esqueci da porra da banana, mano. Tu acha que ia ser só isso ali? Caralho. Caralho. Vou quebrar o like pra dizer, cara. Agora eu levei de pessoal. Mas nem bateu ainda lá em baixo. Bateu não? Não bateu agora não. Só não vamos fazer deambular. Porque você virou em 15 segundos. Foda que você bateu e ela vai ficar inteira. Você vai pôr inteira na boca. Que isso, cara. Você quer as coisas e fica jogando por cima. Você quer, você pede. Se você quer, pede, né? Ele, eu tô zoio, tá abanando a minha boca e falando assim. É, que é uma boa qualidade. Olha tudo isso. Ó. Como é que você tem a ongurecida. Já inspirou tudo, porra. Ó. Vamos ver, vamos ver. Deu até vácuo. Fudeu, cara. Cê ligou. Fugou o bagulho. Lado errado, cara. Liguei. E agora? Pronto? Pronto. Uma madeira do Breno. Já ganhou 100ml aí, né, Breno? É, já deu um... Um machézinho, né? Um... Ai, moleque. Cronômetro. Peraí. Quinze segundos? Quinze segundos. Vamos lá na tua contagem, hein? Vamos lá na tua contagem, hein? Vamos lá na hora que vocês falarem. Um, dois, três. Caralho. Caralho, ele é guloso. Que isso, cara? Caralho é um louco, mano. Ele tá bebendo no liquidificador, cara. Você parou depois, hein? O moleque tava como? Puta que pariu! É isso que eu falei que eu ia quebrar essa porra, cara. Olha aí, ó. Sobrou nada, moleque. Novo recordista. Toma mais um. Caralho, toma. Toma mais um, se quiser. Violento. A boca dele tá bonita, né, cara? Moleque... Impressionei. Fez em quinze mesmo? Fez. Foi. O recorde é meu? É teu. É isso, então. É isso, moleque. Toma. Desafio, feio. Eu sou uma vida desafio. Ei, ele engole rápido mesmo, hein? Não ficou. Sobrou nada, cara. Moleque... Isso é fome, Pedro. Toma, vai botar agora. Que pariu! Agora que eu sei com essa barbinha. Como é que ficou depois? Ah, eu fiquei muito derretido, mano. Não fiquei com qualidade, não, mano. Não, nem um pouco. Ei, então vou fazer o seguinte. No próximo vídeo, já que o Léo veio aqui pra dar uma pavora no Brenal pra ganhar de mim, o Léo vai aparecer no próximo vídeo aí fazendo esse desafio, fechou? É isso? Vamos embora. Porrada? Ele vai tomar em uma hora. É no caminho de casa. É no caminho de casa. Ele gosta de saborear o leite. Então é isso, rapaziada. Do próximo, o novo recordista é o Brenão. Agora vou ter que dar... Quero ver quem é que vai quebrar esse recordista. Vou ter que dar uma suada aqui pra ganhar desse bicho, né? Agora. Eu vou falar, se conferir no vídeo aí, no timer, vai dar menos do que ele, que ele parou depois. É, verdade. Vai dar uns 14. Não. 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 É bonitinho. Você parou um pouquinho depois, cara. Eu vi. Cara, é que assim, sobrou na tua bolsa e tinha que ter linguado, né? Não. É verdade. Foi no padrão. Tirar o leite todo. Tamo junto, família. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.